TV Informativo. Aqui o Vale se vê. Veja na edição de hoje, Escola Municipal Nova Viena de Lajado comemora a Semana do Estudante. O quadro Um Lugar no Vale hoje direto da Turis Vales. Confira a agenda com Bruna Lovato. No quadro Pelo Vale, as notícias da região. E acompanhe ainda o comentário do advogado Ney Santos Arruda, agora no Informativo Notícias desta sexta-feira, dia 16 de agosto. Olá, a Escola Municipal Nova Viena de Lajado realizou durante toda essa semana uma programação diferenciada para os mais de 400 alunos. As atividades integram a Semana do Estudante. Os mais de 400 alunos da Escola Municipal Nova Viena do bairro Olarias em Lajado estão participando durante toda essa semana de atividades da Semana do Estudante. Há dois anos atrás, na comemoração dos 25 anos da Escola Nova Viena, nós organizamos uma semana inteira de programação. E passado esse evento, nós avaliamos com os alunos e eles elogiaram muito, gostaram e pediram que isso se repetisse. Então, este ano, nós pensamos novamente esse mesmo tipo de atividade na Semana do Estudante. Por quê? Porque a gente sabe hoje em dia o quanto é difícil de cativar, de fazer com que os alunos valorizem a escola. Então, estar proporcionando na Semana do Estudante uma semana especial, pensada para eles, pensada em atividades que eles gostam de fazer e que já tiveram oportunidade de vivenciar na escola e avaliaram como positivo, pensamos com o grupo de professores e funcionários que este era o melhor momento para trazer novamente atividades culturais e atividades lúdicas, que fazem com que eles valorizem ainda mais o espaço da escola e com isso atinjam os nossos objetivos, que é valorizar o conhecimento e buscar cada vez mais se esforçar e estudar, que é o bem para eles mesmos. Além dos brinquedos no ginásio da escola, a instituição recebeu a visita de outras escolas de lajeado com apresentações, realizou palestras, peças de teatro, entre outras atividades diversificadas. O lançamento da oitava-feira do Livro e Primeiro Festival Literário Infantil de Lajeado ocorre no próximo dia 21 de agosto, às 8h30, no Café Colonial do Parque Histórico. E o próximo papo de redação já está confirmado. Será no dia 31 de agosto, com o repórter especial da Zero Hora, Humberto Treze. Ele tem 50 anos e trabalha há 29 como jornalista. É formado pela PUC de Porto Alegre e atua há 24 anos na Zero Hora. Atua nas editorias de geral e polícia, mas teve passagens pela política e cadernos especializados. E uma das atrações da programação do Arte Sesc e Cultura por Toda Parte, o Espetáculo B em Cadeira de Rodas, da Companhia Teatro Novo, teve o local de apresentação alterado para Assojas de Estrela, na Rua Tiradentes 318, às 20h, no dia 23 de agosto. E a compra online dos ingressos da Festa Fantasia, que é realizada através do PagSeguro, ocorre até o dia 26 de agosto. Isso porque o envio do ingresso é via Sedex e depende do lugar. A entrega pode levar até 14 dias. Para fazer sua compra, acesse o site do evento. Agora confira a agenda com Bruna Lovato. Olá, Rita. Olá, você que nos acompanha no Informativo Notícias. Dois séculos de história em 20 anos de festa. Essa será a motivação dos casais comendadores para a realização da 20ª Comenda Italiana. Será no dia 31 de agosto, às 20h, no Salão Social do Clube Tiricaça. Informações e reservas de convites pelo telefone 9277-7574. E ocorre neste sábado, no pátio da Câmara de Vereadores de Estrela, a primeira feira de cães promovida pela Prefeitura de Estrela, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Saneamento Básico, com o apoio da Câmara de Vereadores. O evento ocorre das 9h da manhã às 4h da tarde. Os cães que são recolhidos nas ruas ficam abrigados no canil municipal e recebem cuidados de um veterinário. Agora, eles estão prontos para ter um novo lar. E o grupo de escoteiros Tibiquari tem vagas para novos membros. O grupo se encontra aos sábados, às 2h30 da tarde, na sua sede, localizada no Parque Histórico de Lajeado. Há vagas para crianças participarem, sendo que os pais interessados devem procurar por Elenara Porto ou Luiz Machado, no local e horário dos encontros do grupo. E ocorre hoje à noite o lançamento da 29ª Oktoberfest Feira Sul de Santa Cruz do Sul, no Espaço Integração da Turis Vales. O evento ocorre no Parque do Imigrante a partir das 20h até as 22h. E quer saber mais notícias e informações? Acesse o portal do Informativo, www.informativo.com.br, o site da TV, www.tvinformativo.com.br, ou ainda ouça a Rádio Informativo também no site do jornal. E eu fico por aqui. Um bom final de semana a todos. É contigo, Rita! Obrigada, Bruna. Tenha um ótimo fim de semana. Veja a seguir, um lugar no Vale, hoje direto da Turis Vales. Quicão, há mais de 30 anos as melhores opções gastronômicas de lajeado. Restaurante e pizzaria. Almoço ao meio-dia. Lanches variados. Quicão Lanches, gostoso é ter este sabor. Cada pessoa tem sua história. A Joana fez o técnico em RH à distância para conciliar com o sonho de ser mãe. Então escolheu o Senac, a maior rede de cursos técnicos à distância do estado. Já o Marcelo reingressou no mercado de trabalho graças ao técnico em segurança do trabalho. E o Fábio fez o técnico em marketing à distância e conquistou um novo emprego. Cada pessoa tem sua história. Mas com o curso técnico do Senac, a sua pode ficar bem mais legal. Um curso técnico do Senac muda a sua vida. Graça e Veículos. Aqui você encontra as melhores marcas, os melhores preços e uma equipe técnica preparada para lhe dar a melhor assessoria na compra do seu automóvel. E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho